Vamos falar da Arpel! Carnaval é na Arpel! É agora, hein? Carnaval é agora pra você comemorar junto com a sua família, no seu condomínio, é Arpel, gente! Arpel tem todo o material disponível aí pra você, em destaque o Thiago tá mostrando aí, ó. Todo o material pra decorar a sua casa, o seu condomínio, pra você brincar com suas crianças. Ó que lindo! Eu gosto de chapeuzinho, né? É festa, é carnaval, é Arpel, gente! Todo o material que você precisa pra decorar, pra brincar com as crianças, ó que legal, gente! É bacana, né? Esse amarelo é muito engraçado, gente, ó! Tudo isso você vai encontrar lá na Arpel, aliás, confete, serpentina, confete, hein? Ó que belezinha! Oh, meu Deus do céu! Lembra a nossa infância, não é verdade? Ó isso aqui, isso aqui é a serpentina que você joga, é muito legal, né? Vamos brincar com responsabilidade, vamos curtir o carnaval, vamos na Arpel, Todo o material pra decorar aí o ambiente de carnaval é na Arpel, Avenida Cristóvão Colombo, 2693, o Vila Industrial. Todo o material que você precisa tá na Arpel e já vamos começar a falar daqui a pouquinho sobre a Páscoa, que é o material pra você confeccionar os ovos, você vai encontrar na Arpel também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Páscoa na Arpel!